Artistas batucando latas, panelas e frigideiras. O que isso sugere? Estrela do Adriano, começo do Carnaval no Guiaú. E que tal um elemento carnavalês com uma organização política? É mais ou menos essa a proposta do projeto Batucada, a mais nova criação de coreógrafo Marcelo Evelino. Muito além do simples batucar, o projeto de Marcelo Evelino é subjetivo, ousado e crítico. E a mistura de tantas pessoas diversificadas não poderia ser mais surpreendente. Esse projeto foi um convite de um festival na Bélgica que me fez no ano passado, 2014. E que a ideia foi imediatamente tentar fazer aqui em outras condições, mais especificamente no Galpão do Diceu. por ser um lugar político, um lugar de resistência na cidade, um lugar que a gente está segurando assim na raça para manter aberto, porque não tem nenhum apoio nesse momento. Então de fazer essa junção, esse encontro de pessoas de muitos lugares, pessoas muito diferentes, para fazer acontecer alguma coisa. Então seria mais um acontecimento e menos um espetáculo. É mais uma junção dessas pessoas em torno de alguma coisa que passa por muitas condições, muitas imagens do que pode ser. E aqui são pessoas da cidade, mas vindas de muitos lugares, da moda, do teatro, da dança, da música. E é exatamente assim, essa dinâmica de atravessamento de um pelo outro, que constitui o acontecimento. Batucada é quase que um ensaio carnavalesco. Por sua mistura, seu ritmo, seu movimento, é também uma manifestação. O carnaval é muito presente na nossa cultura. Eu acho que é uma coisa, é um lugar de desejo, é um lugar de liberdade, é um lugar de subversão que eu acho que é muito importante, não só para nós brasileiros, mas para todo mundo. Nós temos uma sorte de ter o carnaval no nosso corpo, na nossa vida. E é claro que juntar brasileiros com panelas e pinicos e o que for, dá samba, dá carnaval. A gente está perto do carnaval, que é uma coincidência. O projeto, ele tenta ser atravessado pelo que existe no mundo, pelo que está se passando com as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o carnaval também está aí. Para a cantora Natália Ferro, é uma experiência única. Esta forma de expressão que trabalha não só o corpo, mas a visão de mundo. Está sendo interessantíssimo, está sendo muito engrandecedor, está sendo desconfortável, às vezes, mas para um lado bom, porque a gente está mexendo com outra forma, na verdade, com uma forma muito direta e muito autêntica de fazer arte, muito política. E está sendo, pelo menos na minha cabeça, acredito que das pessoas que estão participando também, está sendo quase que uma revolução, uma micro-revolução. Está muito interessante. O Batucada é subjetivo. É uma experiência sensorial e mexe com o corpo, com os sentidos. O próprio nome do projeto, que é Batucada, ele já remete a algo carnavalesco. Só que eu prefiro pensar mais na coisa do carnaval, mais ligado à questão da carne verdadeira, do corpo verdadeiro, desse corpo nosso que ronça, desse corpo que mexe, desse corpo que não para, que não pode parar, menos no sentido da folia, muito mais da vivacidade e da relação que o corpo tem com o mundo, com a própria vida. Eu acho que é nesse sentido que entra o carnaval do Batucada. E aí Aplausos